Outra passagem, terceira citação da Irmã Lúcia, também mais longa, mas muito importante, porque nos dá os remédios. Você está pensando, e eu o mesmo, mas padre, que posso eu fazer agora para ajudar a solucionar este desmantelo? Então vem, a Irmã Lúcia diz, senhor padre, a Santíssima Virgem não me disse que estamos nos últimos tempos, mas me fez compreender isso por três razões. A primeira razão é porque ela me disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E uma batalha decisiva é uma batalha final, em que um lado será vencedor e o outro lado sofrerá uma derrota. Lógico, assim, a partir de agora devemos escolher o nosso lado, ou somos por Deus, ou somos pelo demônio, não há outra possibilidade. A segunda razão é porque ela disse aos meus primos, como também a mim, que Deus está a oferecer os dois últimos remédios ao mundo. Eles são o Santo Rosário e a devoção ao meu Imaculado Coração. São os dois últimos remédios ao meu Imaculado Coração. A terceira razão é porque nos planos da Divina Providência, Deus esgota todos os outros remédios antes de castigar o mundo. Mas quando Ele vê que o mundo não presta qualquer atenção, então, como dizemos na nossa maneira imperfeita de falar, Sua Mãe Santíssima nos oferece, com um certo temor, o último meio de salvação. E falo com um certo temor, porque sabe que se desprezarmos e repelirmos este último meio, não teremos mais nenhum perdão do céu, porque teremos cometido o pecado, a que o Evangelho chama de pecado contra o Espírito Santo. Este pecado consiste em rejeitar abertamente, com pleno conhecimento e consentimento, o ato do ato, a salvação que Deus nos oferece. Então, aqui o ponto é, estes dois últimos remédios para a conversão do mundo, o Santo Rosário e a devoção ao Coração Imaculado de Maria. A devoção ao Imaculado Coração de Maria inclui os cinco primeiros sábados, inclui a consagração à Nossa Senhora, que graças a Deus estamos fazendo, inclui viver as virtudes de Maria, aprender com a Nossa Mãe, que sempre nos traz para o Seu Filho Jesus. Eu gosto muito das aparições de Nossa Senhora, porque a minha vida, como eu dizia no início, mudou, foi uma revolução espiritual, quando eu comecei vivendo o que Nossa Senhora estava pedindo. E depois de Fátima, eu comecei a estudar outras aparições de Marianas, e comecei a perceber que desde o século XIX, desde 1830, em que Nossa Senhora apareceu em Paris, na Rue de Ubac, com a famosa medalha milagrosa, que Nossa Senhora intensificou as suas aparições na história da igreja. Se você reparar, tem um gráfico que eu uma vez vi e nunca mais esqueci, tem lá no meu computador, que você sempre ouve aparições de Nossa Senhora ao longo da história, porque a Mãe cuida dos seus filhos. Mas o que nós notamos de cor e de frente, é que a partir de 1830, da medalha milagrosa, Nossa Senhora começou a aparecer com mais frequência e em mais lugares. Por quê? Porque os tempos são maus, e a ajuda que precisamos é maior. E por isso Nossa Senhora aparece em todo canto, sempre com a mesma pregação, que no fundo é a pregação do seu filho Jesus. O que é que Jesus começou pregando quando, depois do batismo no Rio Jordão, depois dos 40 dias no deserto de jejum, Jesus começou pregando, arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O que é que Nossa Senhora pede em todo lugar? Conversão, conversão, conversão. O que é que João Batista pregou? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É sempre o mesmo convite. A vitória sobre o mal na história dos homens começa no seu e no meu coração, com um ato de contrição sincero. Deus entra em si e em mim e começa a transformar a história. A sua, a minha, a de São Paulo, a do Brasil, a do mundo. Nossa Senhora falou também que vai vir o castigo e que depois, por fim, o meu imaculado coração triunfará, que virá uma era de paz para o mundo. Mas essa, mas essa era de paz é precedida por esta grande tribulação na qual nos estamos, que nós estamos começando a viver. Música 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 Legenda Adriana Zanotto